Um dos argumentos mais usados pelos petistas na defesa de Lula, é que o ex-presidente pagou a dívida externa brasileira, recuperando o crédito junto ao FMI. Esse foi o discurso do PT para a classe menos informada do país, e que por absoluta tristeza nossa, compõe a maioria dos brasileiros. No dia 22 de fevereiro de 2008, o governo Lula anunciou, por meio do Ministério da Fazenda e do Banco Central, que a dívida externa brasileira havia sido quitada. E ainda mais, já éramos até credores. Tal notícia foi estampada, na época, na manchete dos principais jornais do país, como, por exemplo, no jornal Estado de São Paulo. O relatório divulgado pelo Banco Central, segundo o qual o Brasil, pela primeira vez em 508 anos de história, deixa o papel de defetor ingressa no seleto time dos credores do mercado internacional, e a consolidação de uma virada histórica. Quando Lula assumiu o seu primeiro mandato em 2002, a dívida externa era de 212 bilhões de reais, enquanto a dívida interna era de 640 bilhões de reais. Ou seja, o total, dívida externa mais interna, chegou aos inacreditáveis 852 bilhões de reais. Em 2008, quando Lula assumiu ter pago a dívida, a dívida externa caiu para zero, já a interna chegou a, ASME, 1,4 trilhão de reais. Total da dívida, 1,4 trilhão de reais, 65% do PIB do Brasil. Agora em 2013, passou de 2 trilhões de reais. Mas por que nosso endividamento aumentou tanto? Então aí vai a resposta que os betistas que tanto abrem a boca pra falar em elite burguesia não queriam ouvir, para pagar a UFMI. Lula captou dinheiro junto aos banqueiros, que compraram os títulos da dívida, pagaram a UFMI. O Brasil, que pagava 4% de juros ao ano para a UFMI, passou a pagar 19,5% ao ano para os banqueiros, beneficiando-os. Ou seja, os banqueiros ou a elite satanizada pelos petistas passaram a ser donos do Brasil, e que foi entregue por Lula para sustentar uma mentira política. E esses dados são da CPI e da dívida, que ocorreu entre 2009 e 2010 da Câmara dos Deputados, com farta documentação do Ministério da Fazenda e do Banco Central, sendo assim incontestáveis. Os efeitos colaterais sobre a população Mais uma vez os petistas desinformados haverão de chorar na cama, que é lugar quente. Ainda com o endividamento crescente, Lula não deixou de pegar novamente dinheiro no FMI e não para pagar qualquer parcela da dívida interna que se avolumava, mas para sustentar os falsos programas sociais como PAC e obras faraônicas supervaturadas que nunca foram concluídas. Além de pagarmos juros extorsivos aos banqueiros, passamos a dever também, novamente ao FMI. Isso causou um impacto na economia sem precedentes. E posso dizer que vivemos numa bolha de endividamento prestes a estourar, pois já chegamos a quase 3 trilhões de reais no nosso endividamento total. Isso porque Lula assumiu com um endividamento de 852 bilhões de reais e fez o favor de mais que triplicá-lo. Assim, tornou-se impraticável qualquer pretensão de reforma tributária. E o que aconteceu foi o contrário. A carga de impostos aumentou e foi regressiva, prejudicando as classes menos favorecidas. Lula deu vários incentivos para que a indústria abrateasse seus produtos. Mais uma vez a elite, estimulando o consumo. As indústrias tiveram a chance de vender seus produtos com prazos longos, lastreados pelos bancos e financeiras que já estavam com os cofres abarrotados. Por outro lado, Lula deu uma falsa vantagem ao povo de baixa renda, pois carregou nos importos sobre os produtos, diminuindo o poder de compra da população carente. O pobre podia comprar a TV dos sonhos, mas em prestações com juros extorsivos, e achando que Lula era o cara, só enriqueceu mais ainda os bancos. Já não bastasse a população estar com pere de vira-lata mas latindo como pastor alemão, iludida por Lula, esta também foi a mais prejudicada e achatada pela política populista do PT, pois o Brasil chegou a ter 43,8% de sua receita total comprometida com a amortização da dívida e pagamento de espreades, juros, tanto ao FMI quanto aos banqueiros, e com isso sacrificou todos os investimentos em serviços públicos. Vejamos em 2011 como a nossa receita foi distribuída. Amortização da dívida e pagamento de juros, 43,8% da receita. Saúde, 4,17% da receita. Educação, 3,34% da receita. Trabalho, 2,42%. Ciência e tecnologia, 0,34% da receita. Cultura, 0,05% da receita. Sanhamento, 0,04%. Ou seja, tudo aquilo que é essencial ao povo brasileiro representou apenas 10,36% do dinheiro aplicado pelo governo, sendo que foi aplicado 4 vezes mais só para beneficiar banqueiros e pagar dívidas. Lula pagou alguma coisa, ou nos colocou no caminho da falência financeira e social. Música Música A CIDADE NO BRASIL